E um comerciante de 36 anos foi preso em flagrante depois de invadir a casa da ex-namorada com uma caminhonete. Que história absurda essa! Repórter Jéssica Tabas está em frente à delegacia de Arasatuba, onde foi registrada a socorrência. Tabas, bom dia pra você. Alguém ficou ferido nessa loucura toda? Por sorte não, Casa Grande. Bom dia pra você e pra quem acompanha a nossa programação. Olha, além de tudo, o suspeito estava embriagado, viu? O caso foi no bairro Águas Claras, ontem à noite. Segundo informações da Polícia Civil, o homem jogou a caminhonete que dirigia na parede do quarto em que a vítima dorme com a filha. Só que elas não estavam no cômodo no momento da ação. Mas mesmo assim, os danos foram grandes, viu? O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais militares logo em seguida. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e o exame de sangue, mas o médico legista confirmou a embriaguez e aí ele acabou confessando que bebeu cerveja. Bom, ele foi preso em flagrante e ainda hoje vai passar por uma audiência de custódia. Se permanecer preso, ele vai ser encaminhado diretamente para a cadeia de Penápolis, onde vai aguardar aí uma vaga para algum presídio da nossa região. Casa Grande. É sempre aquela, enche a cara, fica valentão, aí quis ir para cima aí da ex-mulher. Cara, imagine você se essa mulher estivesse lá com a filha dentro do quarto, o estrago que poderia ter acontecido, a tragédia que não poderia ter acontecido. Gente, eu sempre gosto de falar aqui, não deu certo, cada um vai para um lado, né Jéssica? Não deu certo, se separa, cada um segue sua vida, a vida é longa, tem tanta gente para você conhecer ao longo da sua vida. Para que ter essa posse, essa doença? Porque isso é doença, né? Quem tem uma possessividade como essa e pensa inclusive em atingir alguém, ferir alguém porque terminou o relacionamento, para mim não tem outra explicação a não ser uma patologia aí. Obrigado, viu Tabas, pela participação, pelas informações aqui no nosso SBT Interior.